O crime aconteceu nessa rua do bairro Santa Mônica em Vila Velha, na madrugada do último domingo. Essa mulher, que preferiu não se identificar, estava com o marido chegando em casa quando eles foram abordados pelos bandidos. O casal que foi vítima desse assalto é proprietário de uma pizzaria no bairro Jardim Carapina na Serra. E todos os dias, há mais de dois anos, fazem o mesmo trajeto. Saem de lá e vêm aqui para o bairro Santa Mônica, onde moram em Vila Velha, sempre por volta da meia-noite, meia-noite e meia. Dessa vez, quando eles encostaram o carro aqui, bem na frente da garagem, a esposa desceu do carro para abrir o portão, que é manual, nessa hora que o crime aconteceu. Segundo ela, dois homens de moto chegaram aqui e, armados, exigiram o carro e tudo o que tinha dentro do veículo. Abordou a gente e mandou meu esposo descer e levar o carro. Não deu nem para ter reação nenhuma. Foram momentos de desespero. E a gente ficou em choque, né? Porque ele estava chegando do trabalho dele, chegando cansado e acontecer, tudo o que aconteceu, chegar dois bandidos. Daquela hora da noite e levar um bem que a gente trabalha tanto para conseguir, né? Para vir dois vagabundos e carregar, sim. O carro roubado é esse que aparece nas imagens. O casal tinha comprado o veículo há apenas três semanas. Tinha nem três semanas que ele tinha trocado de carro e já foi levado. Ele não tinha seguro? Não, não chegou. Ele ia colocar essa semana, mas não deu tempo dele por seguro no carro. Esse crime aconteceu aqui no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, um bairro majoritariamente residencial. Muitas casas, algumas igrejas, pracinhas, quadras, com pouca movimentação, principalmente durante a noite. Esse crime assustou muito os moradores aqui do entorno que conversaram com a gente, mas não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que a região é tranquila, mas que de vez em quando criminosos de outros bairros vêm até aqui para cometer crimes. Tinha um tempinho que tinha parado esse negócio de assalto. Aí agora que voltou novamente. Só em 2023 já foram roubados 124 carros em Vila Velha. No último mês, com dados fechados, o mês de junho, foram 15 veículos levados em assaltos na cidade. O carro roubado no fim de semana é um Ford Ka branco, placas QRB 0A01. Em nota, a Polícia Militar informou que logo após o crime, buscas foram realizadas, mas ninguém foi preso. Já a Polícia Civil disse que o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.